Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui graças a Deus eu estou bem, trazendo mais um vídeo de rotina aqui no canal. Hoje eu vou cuidar da minha casa, vou separar três cômodos para estar deixando tudo arrumado, tudo limpo, fazer aquela faxina mesmo, gente, bem detalhada para deixar tudo limpinho. É que faz uns dias que eu estou fazendo outros trabalhos e estou deixando a minha casa um pouco a desejar. Então hoje eu vou deixar tudo no capricho e gravar tudo para vocês. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa aí bastante curtida e não se esqueça de deixar o seu comentário, se inscrever no canal. Bora para mais um vídeo! Tchau! 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 Agora que eu já terminei de arrumar lá o quarto de visita Eu vim aqui escolher uma planta Para eu estar colocando lá no home Essa daqui é uma variegata Essa daqui também é E essa também eu vou ficar com essa Eu gosto muito dessa plantinha Ela é uma planta que fica bonita em qualquer ambiente Eu gosto de colocar mais em cima dos móveis Agora eu vou colocar ela dentro de um cachepó Eu vou colocar aqui Já escolhi um cachepó Que é esse off-white com cinza Olha só gente Deu toda uma diferença Se tira, eu vou tirar aqui para vocês verem Vou tirar aqui o vaso Olha só Fica bem neutro Aí você vem, coloca aqui um vaso com a planta Já dá uma mudada assim gente Bem diferente É por isso que eu gosto sempre de cuidar das minhas plantinhas Para estar colocando na decoração da minha casa E eu não fico só comigo não Eu divido com vocês as formas de cuidado Essa por exemplo é uma variegata Que durante a noite ela fica toda murchinha E durante o dia ela fica assim Toda abertinha Olha gente, fala a verdade se não dá uma diferença muito grande Aqui o home eu limpei todinho Aproveitei e limpei os portas-retratos E ficou assim gente Tudo limpo Organizei aquele cantinho ali O cesto de roupa Ali está a minha partitura Na estante Aqui está o instrumento A cama eu troquei O lençol A desfocou Eu troquei o lençol Dei aquela caprichada na limpeza Da cadeira do papai Gente, ficou tão limpinha Eu gosto de cuidar dela Porque é aqui que eu descanso Quando eu estou cansada E está assim gente Tudo organizado por aqui Agora eu vou lá no meu quarto E aí Eu vou lá no meu quarto E aí Eu vou lá no meu quarto Eu me deixei Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.